Pra que toda essa inteligência Se você foi tudo a perder Engana que pensa, mas não pensa Se dando pro mal e não pro bem Agora com várias diferenças O que não existe entre eu e você Estamos no mundo de certeza Nós somos um fato de viver Porque não repara a experiência Descer os degraus da evolução O charme está resignado Voltando pelo lado Na contra mão Seremos macacos de novo Seremos macacos de novo Não adoraremos mais do dinheiro Apenas por instinto Abortados os desejos Restará o ímpeto Redescobriremos o fogo E o poder adquirirá razão Pra vocês Ainda seremos macacos outra vez Ainda seremos macacos outra vez Boa noite João Rock Boa noite João Rock Boa noite João Rock Seremos macacos de novo Seremos macacos de novo Não mataremos mais do dinheiro Apenas por instinto Abortados os desejos Restará o íntegro Redescubriremos o povo E o poder adivirá razão pra vocês Ainda seremos macacos outra vez Ainda seremos macacos outra vez Ainda seremos macacos outra vez Outra vez Tchau, tchau.